Eita nóis, ó, se cair lá pra baixo, caiu, não sai mais. Tudo indica que essa água é funda. Tudo mesmo. Voltamos, é melhor nem ter parado o vídeo, né? Deixa eu ver aqui como é que tá filmando, se tá ficando legal ou não. Acho que tá, não sei. 6% de bateria. É bom quando tá nesse tipo de terreno, assim, que você precisa ser mais delicadinho no acelerador, você coloca no modo eco, ali tem um delay no pedal, não deixa você, daí você se estranca, ó, consegue domar ele melhor. Voltamos, o GoPro desligou na minha cara. Acabou a bateria, você jogou na minha cara, cara. Deu uma parada aqui pra trocar a bateria, 70pim rápido. Aqui, essa trilha é muita manobra, muito travada, acho que já falei isso umas 10 vezes. Agora há pouco, quando acabou a bateria, eu bobeei, eu bati numa árvore. Bati, bati, encostei o pinho na árvore. E aí, breve voltando. Vai Bituca. Bituca. Não é Butuca mais, ela nomeou de Bituca os... É Bituca. Os mosquitos, não sei se existe. Tá me brincando. Tchau, tchau. 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 Você tá doido. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.